O Águia foi quem saiu na frente. A Leilson fez 1 a 0 aos 34 minutos do jogo. Logo no início do segundo tempo, o Azulão fez o segundo com o Flamel cobrando falta. A reação do São Raimundo começou aos 5 minutos. Michel descontou. O Pantera Santarino precisou de mais um minutinho para deixar tudo igual. Hugo Deleon fez 2 a 2. O jogo ficou nervoso. A Leilson do Águia foi expulso. E Hugo Deleon do São Raimundo também. O tempo passou e o placar no Rosenão ficou mesmo no 2 a 2. itos. Obrigado.